Música Venha para o Power Fitness você também Música Música Foi divulgado pelo Jornal Regional de Notícias, na edição do dia 9 de setembro, o informativo oficial da Prefeitura Municipal de Itapes, contendo as últimas contratações realizadas pelo órgão. Dentre as contratações, uma chama mais atenção, envolvendo uma emissora de rádio local, quando foi pago, conforme o informativo, por processo de inexigibilidade de licitação nº 1.908, de 2015, o valor de R$ 3.900,00 para a transmissão do Campeonato Regional de Futsal 2015. Se uma das principais reclamações do setor de turismo de Itapes sempre foi o baixo orçamento da Secretaria, até mesmo para a realização do Campeonato Regional de Futsal, como pode a Prefeitura Municipal investir um valor como esse em uma transmissão de rádio? Por que o município não investiu esse valor em melhorias para o campeonato, ou quem sabe em premiação para os participantes que pagam R$ 500,00 pela inscrição de cada equipe?